DJ 2 Z, WL7 que tá no, tá no, tá no, tá no toque, porra, porra E porra, 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 e porra Mas a mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer Empurra, empurra na buceta, empurra, empurra, empurra e tabu, sabu, sabu, sabu Mas a mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer A mamada glória é boa, a gente não vai esquecer Obrigado.